Esse eu gostaria de oferecer ao seu Nelson Mota Kano, é um dos integrantes aqui do Esmule, da família Esmule. Parabéns, Andi, pelo seu belo trabalho. Nosso amor é demais, e quando o amor se faz, tudo é bem mais bonito. Ele é gentisita, muito machista, do que não está escrito. Quando a gente se abraça, tanta coisa se passa, que não dá pra falar. Desse encontro perfeito, entre o céu e o meu peito, nossa roupa não dá. Nosso amor é assim, pra você e pra mim, como manda a receita. Nossa escova e se acham, nossas formas se encaixam, na medida perfeita. Esse amor é pra nós, a loucura que traz, esse sonho de paz, que é bonito demais. Quando a gente se fecha, se ama e esquece da vida na rua. Cada parte de nós, tem a fome ideal, quando juntas estão, coincidência total, o côncavo e o côncavo, assim é o nosso amor, o certo. Esse amor é pra nós, a loucura que traz, esse sonho de paz, que é bonito demais. Quando a gente se fecha, quando a gente se fecha, se ama e se esquece, da vida na rua. Cada parte de nós, tem a fome ideal, quando juntas estão, coincidência total, o côncavo e o confesso, assim é o nosso amor, o sexo. O Côncavo, que a gente se fecha, se ama e se esquece, da vida na rua.